Música, informação e cultura reggae. Um papo aberto com quem entende de reggae. Central Reggae. Bacana, hoje na série de entrevista, Marconi Silva fala com Delta II, a galera que acompanha a Rádio Central Reggae, o programa Central Reggae, enfim, todos os programas de reggae do Brasil, a galera com certeza conhece Delta II, né? Ele está conosco aqui porque hoje é dia de lançamento, sexta-feira, né? É o dia mundial de lançamentos, principalmente de reggae, a galera do reggae sempre foca na sexta-feira para fazer lançamento e o Delta II está dentro dessa também, tá bom? E hoje ele vai estar lançando uma canção chamada Hey Brother, que já já a gente vai estar falando sobre ela, tá bom? Então, Delta, seja bem-vindo novamente à Rádio Central Reggae, ao programa Central Reggae, irmão. Salve, meu irmão Marconi, prazer imenso estar falando contigo aqui, com seus ouvintes. É muito bom participar sempre aqui da programação do Central Reggae. Que massa, cara. E pretexto, nos fale um pouco sobre essa canção que está na boca da galera, né? Se tornou, vamos dizer, se tornou o primeiro single que marcou mesmo aí a andância de Delta II dentro do cenário do reggae music nacional. Parabéns pela música, o resultado é muito positivo, né? A gente toca aqui no programa, a gente vê a resposta do público. E olha que isso é bem raro, viu? Principalmente quando fala de reggae nacional, é bem raro a gente tocar algo aqui. E a galera vir com a resposta tão rápida como veio com a música pretexto. Fala um pouco mais sobre essa música aí, men. Ah, Marconi, essa música, pra mim, ela é muito especial, né? A gente já teve até essa conversa em outra oportunidade aqui, né? É uma música que eu tinha muito carinho, tinha muita vontade de fazer, de gravar. Já tinha escrito, inclusive, essa letra já há bastante tempo, até mais ou menos aí uns 13 anos que eu já tinha feito esta composição. E esperei o momento certo pra fazer, né? Pra gravar. E foi bacana, né? Que eu gravei em São Paulo, né? Com o pessoal da Arara Music. E foi legal, porque também o Rafael Toloi é um monstro, né? Na produção de reggae. Quem é da Sena Reggae aqui da região sudeste, com certeza conhece. E a experiência dele ajudou bastante também na criação dos arranjos, né? Ali pra gente fazer, né? Também teve a participação de Luizinho Nascimento, fazendo os sopros, que deu também um toque ali todo especial, né? Grande músico, cara. Grande músico da Sena Reggae brasileira. Grande músico. Grande músico, Luizinho Nascimento. E também teve a participação de Flux, né? Que é o Fábio Lux, não sei se você conhece, mas ele é baterista da Orquestra Brasileira de Música Jamaicana. E o Kiko Bonato também, fazendo os teclados, que dispensa comentários também, também toca entre várias bandas, né? Ele toca no Buena Onda, Social Club, toca na Orquestra Brasileira de Música Jamaicana também. E trouxe ali também uma alma interessante ali nos teclados, né? Então a gente juntou tudo isso, conversamos bastante e entrou, lógico, a mágica da produção de Rafael Toloi. E a gente conseguiu criar essa canção no final. O resultado é esse que você tá vendo. Graças a Diá, todos, todos que ouvem a música gostam muito. A música tem superado muito, inclusive, as minhas expectativas. Tá tocando no mundo inteiro, né? Não só no Brasil, né? Por meio das plataformas digitais. E fazendo parte de playlists importantes aí também, dentro dos streams. Então é só gratidão. Agradeço, inclusive, você aqui, Marconi. Quero te agradecer aqui no ar também pela divulgação, né? Dessa música aqui pra todos os irmãos do Reggae, né? E eu recebo tantas mensagens aqui, né? De pessoas que adoram a música. Ontem mesmo eu recebi uma mensagem até em outro idioma. A pessoa pedindo a música e falando assim, onde eu consigo? A música, ela é universal, né, cara? O bom é isso, né? Que o mundo todo chega e muitas vezes o cara nem entende o que você tá cantando, né? Né, Delta? Em relação a línguas. Mas sente a vibe, a energia da música. Assim como a gente ouve o reggae music jamaicano. Muitas vezes a gente não sabe o que o cara tá cantando. Mas sente aquela vibração ali. Sabe que é positiva. Exato, exato. Então, isso é muito legal, muito interessante, né? Você vê que a pessoa tá curtindo por conta da vibe da música mesmo, né? Porque ele não falava português, né? O rapaz que tava conversando comigo aqui, né? Mas gostou muito. Ele falava, nossa, eu adoro, amo essa música, né? E escuto todos os dias aonde eu consigo fazer o download, né? Ele me perguntou. Eu falei, não, você consegue, de repente, aí pegar pelo YouTube e tal, né? Tem os links também das plataformas streaming. Estão todos aí disponíveis. Dá pra também comprar música no Apple Music, né? Quem tem a plataforma iOS, vai lá e consegue comprar a música. Hoje é... Você compra uma música por R$2,90, né? Numa plataforma, né? Então, é... A música, ela é acessível, ela tá aí pra todo mundo. Pô, eu fico muito contente, muito feliz mesmo com o resultado desse som. E agradeço a todos aqui que estão nos ouvindo. Poxa, recebam aí meu agradecimento aí, porque essa música estourou. E eu agradeço a todos, porque a mensagem foi enviada. E foi, e todos receberam, cara. A mensagem foi enviada, chegou a ter o destinatário. E todos receberam com muito amor, porque foi impressionante a vibração da galera a todo momento que a música é executada. Então, isso foi muito positivo. Você acabou de citar aí a ficha técnica, né? Da gravação da música. Uma equipe dessa, cara, tem que fazer só qualidade mesmo. E hoje, sexta-feira, lançamento também de Delta II. A galera espera, né? Com muita ansiedade, com muita expectativa, esse novo single, essa nova música que chegou aí, intitulada Hey Brother. Fale um pouquinho aí dessa canção pra galera mesmo. Essa canção, ela é uma canção super positiva, né? Eu falo que, assim, ela traz pra gente elementos muito interessantes, né? Porque ela é uma canção leve, né? Mas, ao mesmo tempo, muito marcante, né? E aí eu trabalho com sopros também diferentes nessa canção, né? Então, eu tô trabalhando aí com sax e flautas, né? E também trazendo uma letra muito forte, né? Essa letra que fala o que o reggae nos traz, né? Por que que a gente canta o reggae, né? Então, a música é como se eu estivesse falando pra um brother, né? Chega aqui, brother, vem cá que eu vou te falar o que é o reggae pra mim, né? E pra que que serve o reggae? Então, essa música, ela é um chamamento mesmo pra todo o exército de Jah, pra toda a massa regueira, né? Que a gente possa usar essas mensagens, né? De amor, de paz e de liberdade acima de tudo, né? Então, Hey Brother, ela vem com essa missão. É uma música pra cima, pra frente. É claro, ela é diferente, né? Ela tem outra pegada, né? Em relação, ela não é como pretexto, né? Mas também feita com muita qualidade e músicos de referência aqui também. Como sempre aí também, é assinado aí também por Rafael Toloi, que faz as minhas produções, né? E a gente consegue trabalhar de um jeito muito bacana, uma sinergia muito legal. Então, eu componho bastante coisa, inclusive já tem música rolando, a gente já tá gravando outras coisas aqui. E falar de Hey Brother é muito importante, muito legal. É uma música que eu também já fiz há bastante tempo e tava esperando o momento certo pra lançar. E esse momento é hoje. Hoje, toda a massa regueira vai ouvir Hey Brother. E eu tenho certeza que vão curtir também, tanto quanto o pretexto. Pronto. Então, hoje foi um dia, né? Que a galera... Um dia alegre, né? Para todos os regueiros. A galera que já conheceu seu trabalho através de pretexto. Hoje, a galera vai... Já conheceram, né? Porque a... Vamos dizer, uma pessoa curiosa. Uma pessoa que tem ansiedade, que tem uma grande expectativa assim como Marconi Silva. Tenho certeza que na primeira hora, no primeiro minuto desta sexta-feira, o cara já foi lá em alguns streams e já ouviu a canção. E a galera que tá ouvindo o programa Central Regue vai ouvir agora também. Não é isso, Lelta? É isso aí. Então, eu acho bacana que as pessoas hoje têm acesso para buscar a música onde quer que seja. Então, a música não só Hey Brother, mas toda a música. Ela tá bem fácil, né? A música tá na nossa mão, né, cara? Tá bem fácil. Antigamente, né, Lelta? A gente ficava esperando o apresentador do programa de rádio tocar a música para a gente apertar o play ali do deck ali e gravar através de uma fita. Hoje em dia não, cara. A música sai e ela tá na sua mão ali, ela tá no seu smartphone, ela tá no seu computador. Muito fácil. Pô, é isso mesmo. Eu me lembro que muitas vezes eu ia gravar uma música, né? Eu ficava esperando ali para apertar o play e o rack ao mesmo tempo para gravar a música numa fita e ficava torcendo para o locutor não falar em cima da música, né? Para eu poder gravar aquela canção, né? Eu lembro muito bem disso. E hoje é isso aí que você falou, né, Marconi? Você consegue entrar no seu smartphone aí, você consegue entrar no YouTube, né? No YouTube, inclusive. É bom falar aqui, Marconi. No YouTube, hoje também temos o clipe da canção, hein? Que novidade que nem eu sabia, viu, cara? Nem eu sabia dessa aí, vamos... Olha aí, então, mas novidade para todo mundo aí, ó. O clipe da canção sai agora e ele vem acompanhado com a letra toda da música. Então ficou massa, ficou lindo mesmo o trabalho. E o pessoal vai poder assistir aí pelo YouTube. Então quem ainda não me segue lá no YouTube, pode seguir meu canal, Delta 2, vai encontrar lá. E quem também não viu ainda os clipes das outras músicas, estão todos lá disponíveis. E é o que você falou, né? Voltando ao assunto, tá muito fácil de conseguir ouvir uma música hoje, fazer um download. E assim, eu acredito que alguns aqui com certeza já foram lá, já deram umas espiadas e já ouviram aí algo da música Hey Brother. E espero que tenham gostado. Mas como você falou, vamos ouvir aqui agora, juntos, a música Hey Brother. Pronto, e o que eu acho bacana, Delta, né? É como você citou aí, né? Que a música Hey Brother, ela não tem a mesma pegada que pretexto, né? E o que eu acho muito bacana é isso. Que você consegue transitar, né? Em todas as outras vertentes da música reggae, né? E isso é de grande importância, né, Delta? É, exatamente, porque eu comecei a analisar, na verdade, Marconi, como eu era, né? Porque assim, eu não escuto só uma tendência dentro do ritmo reggae, né? Eu escuto diversas coisas. Por exemplo, tem um momento que eu tô afim ali de escutar um reggae mais calminho. De repente eu quero ouvir um reggae mais pancada, né? Como você falou, tem hora que eu tô querendo só ouvir um rockstead, ou então só ouvir um dub. E eu falei, poxa, se eu sou assim, né? Gosto de ouvir tantas vertentes do ritmo reggae, eu acredito que outras pessoas também sejam dessa forma, né? E aí eu me dediquei, de fato, a construir músicas dentro do reggae, mas de várias formas, né? E, inclusive, tô fazendo isso agora dentro dos estúdios, criando outros estilos, outras vertentes do reggae. Vocês aguardem aí que vem muita novidade por aí. É legal isso, eu gosto de transitar mesmo, como você citou. Que legal que você mencionou isso e percebeu isso no meu trabalho. Porque é exatamente essa mesmo a minha missão, né? Eu quero criar músicas de conteúdo, né? Sempre conteúdos marcantes, né? Coisas que, infelizmente, em outros estilos musicais não acontecem, né? Então não trazem muito conteúdo. Então eu quero trazer conteúdo, quero trazer letras que, de alguma forma, cheguem até o coração das pessoas. Isso é uma coisa importante, isso é um fator crucial pra mim. Mas eu também quero trazer estilos diferentes de reggae, né? Eu quero transitar, usando aqui a palavra que você disse, Eu quero transitar dentro do ritmo reggae, em várias frentes. Em várias frentes. Fazendo com que a música, por exemplo, quem vai ouvir lá a playlist de Delta II não vai enjoar. Vai ouvir a playlist inteira de Delta II, vai ver que uma música é diferente da outra, e isso é proposital. Mas sempre ouvindo de alguma forma... Então, vários artistas em um som, né, Delta? Exato, exatamente. Porque, pode ver, você não ouve uma... Você coloca... Eu ouço o seu programa, eu vejo que você coloca diversas vertentes do reggae, né? Você coloca vários músicos diferentes, com pegadas diferentes. Ninguém fica ouvindo sempre a mesma coisa, a mesma batida, mas porque senão fica muito monótono, muito chato, né? Então, o legal é você ouvir uma música com uma pegada diferente da outra. Às vezes, a gente não tá num momento pra ouvir uma música daquele estilo, a gente tá num momento pra ouvir, ali, de repente, uma pegada mais lover. Até porque cada tempo é um momento, né, Delta? Exato. É isso, entendeu? Então, é por isso que eu bato tanto nessa tecla, assim. Que a gente precisa fazer música diferente, entendeu? Música, o reggae tem muita coisa boa. Eu tenho ouvido, nossa, muitas coisas boas aqui do nosso reggae nacional também. E acho legal que as pessoas sempre continuem trazendo coisas novas pro reggae. Tem que trazer, a gente tem que trazer essa mistura, né? Essa fusão brasileira com o reggae music, né? Trazendo aí um material dinâmico, um material pra frente, inovador, né? Pra todas as pessoas, né? Pra todos os irmãos. E é isso que eu pretendo fazer e quero continuar fazendo aqui. Mas tô muito satisfeito, fico muito grato e muito feliz aí por toda a família do reggae que tem me acompanhado e que tem mandado mensagens aqui, pra mim, o tempo todo. E eu fico muito feliz mesmo porque as pessoas têm gostado. E isso, pra mim, já basta. Com certeza, mano. Chame a galera novamente, cara, pra ir para as plataformas, né? Curtir aí. Hey, brother. Ah, sim, com certeza. Família, é o seguinte. Vocês fiquem, é claro. Primeiro vocês vão ouvir aqui no Central Reggae. Mas depois, por favor, busquem as plataformas. Então, todas as músicas de Delta II estão disponíveis em todas as plataformas de música. Busquem aí na sua preferida, né? Vocês já sabem quais são. E lá você digitando Delta II, Delta numeral 2, você já vai encontrar o meu trabalho. Siga lá, deixe lá o seu like e vamos junto com o Delta II fortalecer o trabalho. Que a gente vai com tudo aqui pra poder fazer o melhor da música reggae pra vocês. Pretendo fazer sempre álbuns, né? E assim, na verdade, meus álbuns são singles que eu faço a cada um mês e meio, mais ou menos. É o meu timing. Eu lanço uma música nova e a ideia é essa, né? Sempre trazendo uma mensagem positiva, uma mensagem de conforto, uma mensagem de prosperidade e, às vezes, de protesto. Mas, Delta II está aqui, está com vocês e eu quero que vocês estejam comigo também, que a gente vai fortalecer demais a Sena Reggae e vamos fazer um sucesso tremendo juntos aí. Por favor, venham comigo aí nas plataformas de streaming. Quem quiser também me seguir no Instagram, vai me encontrar no arroba__delta2, tudo escrito, tudo por extenso, arroba__delta2. Você me acha aí no Instagram e pode me seguir aí, pode mandar mensagem que eu tento responder todo mundo aí que fala comigo. Bacana. E vocês, ouvintes, também participem do programa solicitando a música Hey Brother, o pretexto, a música que você quer ouvir do Delta II. E não só aqui na Rádio Central Reggae, como em todas as rádios que tem programas de reggae e nas rádios que tem programas também de outras músicas, de outros ritmos. Que é uma barreira que o público do reggae precisa quebrar, né? A gente vê as rádios grandes aqui de Salvador, todas tocando todos os ritmos, cara, samba, pagode, arrocha, sertanejo. Não toca o reggae porque o ouvinte não pede, porque radialista, ele não faz rádio pra ele. Dono de rádio não faz rádio pra ele ouvir a música que ele quer, ele faz a rádio e o apresentador faz o programa pra ouvir, pra tocar o que o povo quer ouvir. Então, público do reggae, pegue o telefone, ligue para as rádios, ligue pra Piatã FM aqui em Salvador, Itapão FM, a rádio aí da sua cidade, certo? E diga, quero ouvir Delta II, a música Hey Brother. Não é isso, Delta? É isso aí. A gente tem que fortalecer, né? Eu digo sempre aqui pra todos aqui que conversam comigo, pô, a força do movimento começa em nós mesmos, né? Então, não adianta nada. Eu mesmo, poxa, eu tento curtir ao máximo o trabalho dos meus irmãos que tocam, que tem bandas, todo esse trabalho da cena musical reggae aqui do Brasil. Tô sempre acompanhando, tô sempre curtindo, porque é importante que toda cena cresça, né? E como você falou, Marconi, é muito importante, tem que ligar pras rádios sim, tem que pedir as músicas, tem que falar, eu quero ouvir esse artista, eu quero ouvir essa música, eu quero ouvir esse artista, porque água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, não é verdade? Com certeza. Então, vamos lá, vamos lá, vamos pra cima, é assim que a gente faz a luta, é assim, né? A gente quer ouvir música de qualidade, se a gente quer ouvir música de qualidade, a gente quer ouvir o reggae, e a gente tem que ligar, a gente tem que pedir, a gente tem que batalhar, entendeu? Isso também faz parte da luta, né? Muitas vezes a pessoa me pergunta, o que eu posso fazer aqui? Eu não sei o que eu posso fazer pra lutar pela causa do reggae. Eu falo, o que você falou agora, Marconi, tá ótimo, liga na rádio e pede o reggae. É, porque muitas vezes, Delta, eu vejo algum regueiro, né? Eu vejo alguns regueiros, né? Pessoas que ouvem reggae, falam assim, pô, cara, as rádios não tocam reggae. Aí você chega e faz uma pergunta para o próprio regueiro. Você já ligou pra rádio, já pedindo alguma música de reggae pra você ouvir, cara? Então, pô, tem que ter persistência, tem que ligar, entendeu? E solicitar, que com certeza a rádio vai tocar também, viu? Delta, muito obrigado pela sua participação. A Rádio Central Reggae, o programa Central Reggae, sempre vai... E o programa Reggae Nativo vai estar sempre de portas abertas aqui pra você. Valeu, Mê? Poxa vida, Marconi, eu que te agradeço, agradeço aqui pela oportunidade de estar falando contigo e com todos os ouvintes da rádio, do programa Central Reggae. Fico muito contente aí da minha música estar sendo tocada em... Nem sei te dizer agora o número, mas com certeza mais de 40 rádios aí pelo Brasil. E é muito importante tudo isso que a gente falou aqui agora. Tô com vocês, tô junto, fortaleço o movimento sim. Muito obrigado a todos, espero que todos gostem da nova música Hey Brother. Qualquer coisa que vocês precisarem, conte sempre comigo aí. Beleza, meu irmão? Fire, man! Fire, man! Brigadão, mano, estamos juntos, firme e forte na resistência de já. Vamos então seguir com o programa Central Reggae, lançando então a música Hey Brother, com Delta 2 aqui na Central Reggae. Fire! Hey Brother, acende a fogueira, regueira de fogo. Pra falar de verdade, ou se mudar e falar de amor, e falar das raízes dos dias felizes que tivemos. Fala pra gente da grande responsa que todos nós temos, já vai abençoar o nosso cantar. Natureza crescer e aflorescer, para nos libertar da Babilônia, que já irá queimar e a corrente quebrar. Para poder dizer, só mais uma vez. Hey Brother, acende a fogueira, regueira de fogo. Pra falar de verdade, ou se mudar e falar de amor, e falar das raízes dos dias felizes que tivemos. Fala pra gente da grande responsa que todos nós temos, já vai abençoar o nosso cantar. Natureza crescer e aflorescer, para nos libertar da Babilônia, que já irá queimar e a corrente quebrar. Para poder dizer... Tchau! 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 Tchau!